E fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo de GTA V Online pra vocês, e mais um vídeo aqui de corridas insanas galera. E olha só, conseguimos aqui lotar praticamente a sala, muito show, e a corrida insana de hoje, o nome dela específico é Jumps Insane Skill Speed. Então vai ser um Jumps Insanos, e a gente vai pegar muita velocidade aí mano, vai ser Speed Frenético. Eu vou escolher aqui o meu Zentorno velho, vou de Zentorno mesmo, vou dar uma de DJ, oh yeah, e vamos continuar aqui, e tô pronto pra jogar. Bom, deixa eu dar aqui um grau pra quem tá participando, o Dark Blood, o Felipe Leal, Iron Man, o Flash, o Fabrício Dono, o Lou Luan, o Smoking Link, Guga Fronza, Joy Mew, Pipe Igor, João Pedro, o Kart, e o Lipão Gamer. Esses aqui vocês nem conhecem né. Bom pessoal, então vamos lá, ver como que é essa corrida aqui. Ela é lá no aeroporto do Trevor, lá no hangar do Trevor. E vamos ver como que é então esse Jumps Insano aqui, Skill Speed. Show de bola, Lipão tá aqui, já largando em primeiro aqui. Muito show, nossa velho, que louco, já tem ali uns ônibus rachados no meio. Deixa eu pegar aqui o Turbo. Oh yeah, aí sim mano. Nossa mano, que louco. Eita mano, vai dar suruba aqui velho, vai dar suruba mano. Vai dar um suruba mano, isso aqui que tô vendo. Deixa eu rodar aqui a galera. Roda aí menino. Nossa, já perdi o checkpoint aqui velho, nossa. Nossa velho, já. Nossa velho, isso aqui é baliza. Fazendo baliza aqui no GTA. Opa, show, show de bola, ok? Eu acho que a parte mais difícil a gente já passou. Não, aí eu tô vendo lá a galera rampando. Show. Foi. Nossa mano, acho que tu vai parar aqui longe. Pensei que não fosse tão longe assim não, hein. Show, vou voltar aqui com calma pra mim, não tá rodando. Nossa mano, tô fazendo baliza aqui. Show, vamos agora acelerar aqui, eu tô em terceiro. Eu pensei que eu tava mais pra trás, mas não. Já vou aqui pra podar a galera, passar ele daqui. Aff mano. Opa, o cara me rodou ali, só que ele me ajudou. Ou não né velho, eu acho que não, não. Cara, não me ajudou nada. Eu me esqueci de pegar o checkpoint. Putz. Tô em sétimo, já caí pela sétima aqui. Opa. Nossa velho, o checkpoint tá muito bugadão. Nossa velho, que ferro isso aqui. Show. Agora vamos prestar atenção aqui. Vai lá lipão, vai que é tua mano. Nossa, que curto. Já acabou. Bom, galera, eu vou repetir então mais uma vez aí. Mais uma ou mais duas. Porque eu quero chegar em primeiro nesse bagulho aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Eu não peguei muita velocidade não nessa corrida. Quem ganhou foi o Pip Igor. Show. Vou repetir então, galera. Já voltamos. Aí pessoal, vamos aqui então pra segunda volta. Jumps insanos meio que fosse um baliza, né. Vamos lá então. Eu vou, eu quero ver mais como que é essa volta, essa corrida. Que antes não deu pra me acompanhar muito, porque deu muito suruba. Mas agora eu acho que também vai dar, porque tem muita gente aqui participando. Mas vamos chegar em primeiro, velho. Eu vim aqui pra ganhar. Opa. Perde não o checkpoint, velho. O negócio é você não perder os checkpoints, Lipão. Show. Dominando aqui. Aqueles checkpoints ali estão bem loucos. Olha só. Tem ali o flash que tá na minha cola. Vamos lá, galera. Eu tô aqui em primeiro. Uhul. É nóis, velho. Opa. Aqui antes eu também tinha feito... Ah, mano. Aqui antes eu também tinha acelerado demais. Vai aqui. Na maceta, Lipão. Tu tá em segundo, mas ainda tem chance de você ganhar. Nossa. Tem que passar por umas partes muito loucas. Bem show mesmo, né, galera. Vamos aqui. Opa. Opa. Perdi o checkpoint. Ah, cara. Isso que é foda. Mas em terceiro vai, hein. Em terceiro vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Terceiro vai. Bom, pra quem antes ficou mais do que quase em último lá, terceiro tá bom, né, pessoal. Como é um minuto, deu duas voltas. Eu vou mais uma volta aí pra vocês, que essa aqui não tem como eu escolher o tempo. Eu tenho que começar... Cada vez eu tenho que fazer uma partida novamente, né. Então, essa vez quem ganhou foi o Flash e antes quem ganhou foi o Pipigur. Então, eu vou mais uma volta lá, pessoal, pra fechar aqui com chave de ouro e agora eu chego em primeiro. Tomara. Vamos lá, galera. Já voltamos. Aí, galera, vamos aqui, então, pra mais uma voltinha. Eu me confundi ali na hora de pegar meu veículo e acabei escolhendo ali o meu turismo. Mas não tem problema, vamos ver se ele me ajuda nessa vez. Me ajuda mais do que o Zentor. Vamos lá, então. Opa, falhei o Nitro. Isso aqui foi um grande prejuízo, né, velho. Foi um grande prejuízo. Impossivelmente eu não vou chegar em primeiro, mano. Vamos lá, vamos lá, Lipão. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos contar que os meus amigos aqui erram, né. Eles errem ali pra gente acabar... Opa, mano, quase que caí ali. Pra gente acabar podando eles, mano. Puts, vou ter que dar a volta aqui. Ah, cacete. Não foi uma boa escolha eu ter pego meu turismo. Bom, mas eu acabei me confundindo lá, não dá nada. E vamos que vamos. Ó, aqui antes que foi o meu erro. Se eu tivesse ido bem de boa ali, dando uma freadinha, eu não teria voado, né. Bom, vou chegar em quarto ou em terceiro, não sei. Opa. Oi, mano. Esse aqui foi meu erro de antes. Ai, mano. Esses checkpoints aqui são muito trolls. Isso que acaba me confundindo. Vai, Lipão. Pode ali os pirocudo, mano. Vai. Show. Aí, pessoal. Ficamos em quinto. Velho, foi pior do que antes. Não tem condições, mano. Bom, pessoal. Então, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiz aí pra atender o pedido de vocês. Três vezes essa corrida. Então, faz igual o Pip Igor falou. Deixe seu joinha. Favorita o vídeo. Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. Também comenta o vídeo. Pois isso aí ajuda muito. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Um forte abraço, Lipão. Até o próximo vídeo. E tchau, galera. Fui.